E morreu neste domingo, aos 81 anos, o jornalista Alberto Paraíba Quartin de Moraes. Quartin trabalhou por décadas no jornal Estado de São Paulo, onde foi repórter, chefe de reportagem e colunista. Também editou dezenas de livros e foi autor da obra Anos de Chumbo, o teatro brasileiro na cena de 1968. Vítima de um câncer no estômago, Quartin de Moraes deixa dois filhos e cinco netos.